KONDO-SAN Depois que Rapunzel se livrou da bruxa Mai e casou com o príncipe Harry, ela vivia feliz no palácio. Mas a bruxa não pensava em desistir mesmo depois de ter perdido a Rapunzel para o príncipe. Eu tenho que dar um jeito de recuperar a Rapunzel. Ela é minha! E finalmente a bruxa bolou um plano. Está feito! Agora é hora de dar a maçã envenenada para a Rapunzel! A bruxa disfarçada de camponesa foi para o palácio. Não foi difícil enganar os guardas no portão e conseguir entrar. Eu escolhi as frutas mais deliciosas da minha horta para a princesa Rapunzel, mas eu gostaria de entregar para ela pessoalmente. Bom dia, minha querida princesa! Olá! Quem é a senhora? Eu sou uma pobre camponesa que admira muito você e eu trouxe essas frutas da minha horta. Ah! É muito gentil da sua parte! Muito obrigada! A bruxa pegou a maçã envenenada de sua cesta e entregou para a Rapunzel. Os meus frutos são muito especiais. Provem a princesa e irá concordar comigo. É mesmo? Então eu vou provar! Quando Rapunzel comeu a maçã envenenada, adormeceu ali mesmo e, de repente, se tornou invisível. Ha! 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 Agora eu posso tirar você do palácio sem ser vista! A bruxa pegou Rapunzel e saiu sem ser vista por ninguém. Ela a levou para longe, para uma casa em uma montanha, onde a acorrentou pelos pés. Ah! Ah! O que aconteceu? Onde eu estou? Ficará aqui para o resto da sua vida. Não deveria ter se casado com o Príncipe Harry. A culpa é sua! Ah, não! Você de novo? Por favor, me solta! Soltá-la de novo? Nunca! De agora em diante, você pertence a mim! A bruxa saía de casa todos os dias e Rapunzel era forçada a beber uma poção que a deixava invisível. Vamos, beba! Dessa forma, você ficará invisível e ninguém vai conseguir te encontrar! Enquanto chorava pela janela, Rapunzel ouviu uma música vindo de fora. Não consigo enxergar, mas seu choro parte meu coração. Mas quem será minha garota misteriosa? Eu sou a Rapunzel. Quem é você? Eu sou o Joaninho, o cantor. Eu canto e toco violão. Me ajuda, por favor! A bruxa me trancou aqui! Mas é claro! Por que eu não consigo te enxergar? Porque a bruxa me força a beber uma poção que me torna invisível todos os dias. Assim, ninguém consegue me enxergar. Assim é difícil te ajudar. Eu tô acorrentada e a poção que a bruxa me deu tá na mesa. Pode fazer alguma coisa pra me ajudar. Bom, isso é fácil. O Joaninho entrou imediatamente na casa. São amoras! Mas que delícia! Ele fez uma mistura usando as amoras e a poção e colocou tudo em uma garrafa. Tá prontinho! Chega de invisibilidade! No dia seguinte, antes da bruxa sair de casa, forçou Rapunzel a beber a poção novamente. Princesa invisível! Beba! Beba já! A bruxa não duvidava que Rapunzel ficaria invisível. Então saiu de casa. Onde você está, Joaninha? Você tinha falado que ia me ajudar a fugir. Eu estou bem aqui. Agora eu consigo te ver. Graças a você, eu não sou mais invisível. Mas me fala, Joaninha, como eu me livro dessas correntes agora? Eu sei onde a bruxa colocou a chave. Sério? Sim, eu levo ela para você. O Joaninha entrou na casa e subiu na mesma hora no balcão da cozinha. Ela está aqui. Eu vou levar para você. Prontinho. Agora você está livre. Muito obrigada mesmo. Mas onde a gente está? Como eu volto para casa? Hum, boa pergunta. Eu não pensei nesse detalhe. Onde você mora? Eu moro no palácio, no país do Príncipe Harry. Oh, uau! Isso é muito longe. É impossível. Você ir para lá sozinha. Eu tenho que voltar. Tem algum outro jeito? Na verdade, tem um jeito. Como? Eu vou te mostrar. O Joaninha levou o Rapunzel até o celeiro atrás da casa. Aqui. Ela é a única que pode te levar para casa. Uma unicórnio? Que linda! O Joaninha disse a ela que a bruxa maltratava a unicórnio e forçava ela a trabalhar pesado. A coitadinha da unicórnio também quer se libertar da bruxa. Mas só você consegue desamarrar as cordas. A bruxa é muito má. Se me salvar, eu serei eternamente grata. Eu vou te ajudar. Essas cordas estão muito apertadas. Tente usar aquele machado que está ali. Agora. Pronto. Você está livre. Vamos. Vamos fugir antes que a bruxa volte. Eu vou te levar para a sua casa. Mas naquele momento, a bruxa malvada apareceu. Espera. Onde vocês duas pensam que vão? Ah! Quem fez isso? Minha cabeça! Eu vou dar uma lição. Você não pode fugir de mim. Ela está se aproximando. Vamos depressa. Você não pode fugir. Espera! 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 Ah! Depois que conseguiram fugir, Rapunzel agradeceu a ajuda do Joaninha. Ela e a unicórnio foram para o palácio. O príncipe estava preocupado com Rapunzel e ficou muito feliz quando a viu voltar para o palácio. Rapunzel não queria soltar a unicórnio. Fica comigo. Eu vou cuidar muito bem de você. Combinado? Você é uma princesa tão doce. Sim, eu quero! E as duas amigas viveram felizes no palácio. Eu vou cuidar muito. Agora eu vou cuidar. Obrigado.